A Fazendinha Azul foi criada há quatro anos. Ela recebe diariamente visitas de grupos escolares, da rede pública e privada e também de empresas. Aos fins de semana, o espaço abre as porteiras para receber o público em geral, que pode interagir com os animais, passear pelas trilhas e muito mais. Além de todo esse contato com a natureza, a interação com os animais, que nem meu amigo Francisco, né Francisco? E aí moleque, já me lembro o brother, né cara? Fala aí com o tio. Pois é, as crianças têm várias outras opções de lazer aqui na Fazendinha. Uma das preferidas, principalmente nesse calorão, é a piscina com direito a toboágua, bem rasinha, viu? Dá para a molecada brincar e aproveitar muito. Aqui do outro lado, tem também o laguinho, onde elas têm uma experiência de pescaria. E lá no fundo, o Ricardinho vai mostrar para a gente, acho que uma das atrações preferidas da molecada que vem por aqui é a área do arvorismo. As experiências aqui na Fazendinha, elas passam também pela interação com os bichos. Eu estou aqui no cercadinho com o Francisco, que está ali do lado da Luana, que é a gerente aqui da Fazendinha. Se a gente passar por aqui, olha só, Francisco, a coisa mais linda do mundo, está esperando o papá dele e o tio está atrapalhando. Ô Luana, as crianças adoram esse momento, né? Sim, eles adoram dar mamadeira para os bichinhos, palhamos, para os cabritas. A do Francisco, quem vai entregar sou eu, dá licença. Vem cá no tio, Francisco. Aqui, ó. Aqui, vem cá, moleque. Aqui, ó. Opa! Rapaz, esfomeado você, hein, menino? Olha lá. Qual a idade do Francisco, Luana? O Francisco está com um mês. Ô, meu Deus, um mês de vida. Coisa linda, rapaz. Não puxa não, que você vai sair da mamadeira, moleque. Ele costuma mamar quanto por dia, mais ou menos? São quantas dessas que ele toma? São três vezes ao dia que ele manda. Três vezes ao dia. Parece... Olha a alegria, olha o rabinho ali com mais de mil, gente. Aí você fica imaginando, né? Você está com o filho em casa, o moleque não larga o celular, não larga o computador, não larga o videogame. Quando foi a última vez que seu filho teve uma interação com a natureza desse jeito? Acho que nunca na vida se brincar, né? Você vem aqui na fazendinha, olha que coisa legal, gente. Vou até colocar o microfone aqui do lado, dá licença. Quantas dessas ele toma de uma vez? Só uma? Ele toma duas. São duas, né? Aí, acabou, ele agora fica batendo. Vamos para a segunda? Dá licença. Aqui, Francisco. Volta aqui, rapaz. Esse espaço maravilhoso que você viu aí, todos esses bichos, estão aqui bem pertinho da gente, no coração de Brasília, para ser mais exato, no Parkway do Núcleo Bandeirante. E a responsável por tudo isso é aquela moça que está ali do lado, a Fernanda. Ela vai conversar com a gente e falar um pouco mais sobre a fazendinha. Bom, licença. Ô, Fernanda, bom? Obrigadão. Fala, moça. Bom com você? Tudo bom? Muito prazer. Obrigadão por receber o nosso agro-recoque na Fazendinha Azul. Sempre um prazer receber vocês. Gente, que coisa maravilhosa isso aqui. Um prazer receber vocês aqui, para viver essa experiência da Fazendinha Azul, desse contato próximo com a natureza e com os animais. Conta pra gente como que surgiu a ideia da fazendinha e há quanto tempo que vocês já existem aqui? Agora em setembro a gente vai fazer quatro anos e a ideia surgiu da minha vivência e do meu irmão com a fazenda. Meus pais têm fazenda e a gente viveu a infância lá com esse contato, cuidando dos animais, tendo essa experiência muito próxima. E a gente decidiu proporcionar isso para as crianças aqui de Brasília, para as famílias viverem esse momento único, perto da natureza. Eu fico imaginando a reação dos nossos filhos, das crianças que estão nos acompanhando, porque normalmente, infelizmente, nós vivemos numa era muito tecnológica, muito digital. Então, quando a criança consegue largar a tela e ter o contato com a vida real, com o mundo real com esses bichos, deve ser uma coisa emocionante, né? Não, é demais, porque as crianças, e foi isso que você falou, hoje vivenciam muito as telas. Então, eles virem para a fazendinha e ter essa experiência próxima de simplicidade mesmo da natureza, experiência pais e filhos, tendo esses momentos juntos, é de conexão, é importante tanto para o relacionamento da família, quanto para a vivência deles ao longo da vida, de ter essa experiência, do contato, e essa vivência, ela é tão importante para proporcionar, assim, um adulto saudável de conexão e vivência mesmo com a natureza. E olha, são mais de 30 espécies, quantas espécies hoje vocês têm na fazenda? Isso, 36 espécies de animais, entre vários tipos de galinha, lhama, bezerro, ovelha, cabrito, porquinho, jumento, ixi, vai para lá de tantos animais. Por falar em lhama, né, essa exibida que está aqui do nosso lado é a princesa, ela está o tempo inteiro querendo aparecer, olha lá, coisa mais linda, e ela também, ela interage com quem vem à fazendinha, né? Isso, os visitantes, eles dão uma madeira, dão um couve para ela, podem fazer carinho, e assim, da espécie, é natural deles cuspirem, a gente fala que a nossa, ela é de fato uma princesa, porque ela nunca cuspiu, ela chegou aqui bem novinha, é da espécie, mas como ela nunca ficou estressada, a gente fala isso, ela nunca cuspiu em ninguém. E olha, tem uma outra parte muito legal da fazendinha azul, que é a questão da preservação ambiental, eu vou convidar você de casa, Fernanda também, para a gente mostrar o córrego que passa aqui dentro da área da fazendinha, tem uma questão também de replantio, que você vai explicar para a gente direitinho lá no córrego, pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Vem com a gente. Gente, sente a paz desse lugar, nós estamos numa área de preservação, que fica aqui atrás da fazendinha, é uma área do GDF, mas que a fazendinha cuida, com projeto inclusive de rearborização, reflorestamento e para deixar sempre isso aqui lindo desse jeito. Fernanda, que tesouro que vocês têm aqui, menina? É uma maravilha a gente poder utilizar essa área e cuidar com tanto amor e carinho desse córrego. Esse é o córrego coqueiro e a gente cuida com muito amor de fazendo replantio de árvores do cerrado, conscientizando crianças da importância de a gente cuidar dessa mata ciliar que fica em volta dos córregos e a gente faz o replantio, a gente já replantou aqui mais de 3 mil mudas e mostra a importância de replantar, porque nem sempre, nem sempre não, a maioria das mudas que a gente replanta, elas não vingam. Então a criança entender que a gente precisa plantar muito para as árvores conseguirem sobreviverem e crescerem para cuidar do córrego.